Como funciona o PagMenos BTEC? Ele é um comparador de preços. É isso mesmo, um comparador de preços. Quando você entrar pra fazer qualquer tipo de compra em um site, por exemplo, aqui ó, quero comprar uma Smart TV no Submarino, R$ 1.200. Ele vai aparecer aqui ó, uma aba pra você ativar cupom, então ele vai descobrir se tem cupom no Submarino, cupom de desconto, você vai clicar ó, ativar testador de cupom, e ele vai testar todos os cupons que estão ativos, e vai mostrar pra você se existe ou se não existe cupom. Mano, é poggers, né? É poggers, é muito poggers. Bom, sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia do Mix do Tixinha, mas a gente já vai dar um oi então pra todo mundo. Hoje temos convidados especiais, eu vou começar primeiro por quem já tava aqui. Lu, novamente, seja muito bem-vinda. A expectativa pra hoje é mais risadas, né? Eu tô animada já pro primeiro jogo, e pro próximo do streamers contra os TryHard, que vai ser muito legal. Vai ser louco também. E ele, meu menino leãozinho, que eu vou até arrumar a câmera agora ao vivo aqui, porque sabe, quem sabe, faz ao vivo, né, Léo? É, isso aí. Pronto. Bonitão. Onde você tava, Léo? Quando começou, você foi embora, cara? É que chegou uma carta aqui pra mim, daí eu tive que... Léo, obrigado novamente por aceitar o convite, por participar mais um dia aí do Mix do Tixinha. Quais as suas expectativas pra hoje? Muita risada. O que você quer ver hoje de cinco bonecos iguais? Cara, cinco bonecos iguais? Pô, ontem já teve de tudo, falar a verdade, né? Talvez cinco jets de cada lado seria engraçado. Cinco jets contra cinco jets. Não sei, realmente eu não sei. Cinco jets contra cinco jets poderia ser legal. E hoje nós temos convidados especiais. Ele que tá aqui no meio, que não tem câmera. Meu querido Jotinha. Jotinha, obrigado novamente por ter aceitado o convite aí. Seja muito bem-vindo ao Mix do Tixinha. Opa, muito obrigado, meu caramba, amigo Tixa. Muito ansioso e feliz pelo convite. Espero bons jogos hoje. Somos dois, somos dois. E ele que já apareceu aqui de relance. Meu querido Glim, que não tá capturando a câmera dele, infelizmente, pra vocês verem essa lata bonita. Seja muito bem-vindo, Glim. Bom, muito obrigado aí pelo convite. Tô ansioso aí pra ver, viu? Eu vi só pela stream ontem, agora eu tô aí. Vou fazer análises. Milenares hoje. Criticar os caras, né, mano? Que isso, que isso. Então vamos lá. O primeiro jogo de hoje é um showmatch MD1 entre Team One e Ingame. Dois times profissionais aí. O famoso Animo One contra a Ingame. E vocês do chat vão escolher os agentes que eles vão jogar, beleza? Eles vão jogar com cinco agentes iguais e vocês têm que escolher. Bom, pelo menos quem tem flash, o único que tem flash é o Brimstone, né? Vai, Lox, narra o pistol do nosso segundo dia. Meu Deus, toma minha tela da... Eu já não sei o que que tá acontecendo. Já tem smoke pra tudo e qualquer lado. Tá sendo um rush ali pra centro dar. O Zap já toma um susto e já vai cair no NTK em cima da Super História. Já achou o primeiro, vai procurando o segundo. Vai morrer no meio desse fogo. Meu Deus, o que que o Zap tá... Oh, buguei. O CPX tá na CT. Vai bangar, toma essa bang aí. Acabou o jogo e é isso. Comemoração aí por parte do time da T1. Já faz duas longs. Ué, foi de boa por enquanto, hein? Tá sendo aquela... Foi de boa nada. Não tem mais o Wombie. O Dio já pega o primeiro. O CPX já consegue a trade pra cima do Dio. Suação de contra contra dois. O CPX tá marotado. Que isso, Chip. Esse já dá um pique em cima do... Tá, do Jacobim. Pernalonga mata o primeiro. Pernalonga mata o segundo. Pernalonga morreu. NTK levou ele. Segundo round aí. Que isso, Zap? Com demoração do time da T1. Muito emocionado. Vocês podem ouvir aí. Tá até vazando a publicação aqui no estúdio. Eu sou muito controlado ou não, mas eu posso ser o homem da sua vida, mano. Olha lá o Zap, velho. O Tia. Agora! Agora, agora vai! Olha pra Tia Faria. Eles erraram todas, velho. Eles erraram todas. Ah, não. Aí teve um mapa atrasado. Nossa. Opa! Tem um round, hein? É, tem um round. Tem jogo. Spike plantada. Último jogador vivo. Ai, que roundão do Duck. Deixa na tela dele, ele vai morrer, cara. Um round que parecia que ia dar tudo errado. Deus... Verdade, eles lutaram ainda, né? Ah, foi um. Os três na base. Ele foi tira em cima. Só não, velho. Ah, é pra dar um fake. Aqui, o CPX foi pro... Ah, não, peraí. Esquece. Tá tudo bem, bichinho. Não, não, começa. Narra aí, Léo. O CPX conseguiu marotar. Pegou o primeiro. Meu Deus. Quase foi operado. E, ó, a trupe dos três homens ali vindo pelas costas. Chegou, chegou o bonde. Chegou o bonde. Não tem muito o que ele fazer. Ele ainda consegue levar o chapizeira. E é round pra cima, né? Cara, temos um desafio. Todos no bombear, smoca todo o bombe e só vale faca dentro das smokes. Todo mundo pra lá. Meu Deus, olha a patifaria. Olha a patifaria. Ah, mas faltou os smokes, né? Acabou, acabou tudo. Olha o cara com o guidão de bike ali. Faca e guidão de bike. É baixar a tinita, põe. É o último jogador vivo. É muito difícil a facada, velho. Não, o barco valor é teó. O inimigo tá fazendo mal ali pra acertar o cara. Ele vai jogar, ele vai jogar o estimulador que ele vai dar a facada mais rápido, pô. É possível acertar a faca. É GG, velho. Aqui, ó, galera. Essa é a tabela, tá, do dia de hoje. Nós teremos tryhards contra streamers. O inimigo do tryhard é NTK, FZK, Muris, Xande e Xion. Esse é o time dos tryhards. Contra os streamers. Breeze, Pepa, Paula Nobre, Souzones e... Quem foi que eu esqueci? Tech Nosh, Tech Nosh, Tech Nosh, Tech Nosh. Tech Nosh. Tech Nosh, calma, calma. Souzones tá tentando quebrar a bangala ali. Marlão, cadê meu narrador? Opa, desculpa, voltamos. Vamos pra tela dele. Souzones já tá ali preparado pra dar o retake. Já vai dando contato no Xande. O Xande foi humilhado pelo Souzones e já desvia da flash. E ele vai agressivando por ali. O Breeze já leva o Pei pro Xion também. Leva os Sozones e o Muris leva também o Breeze. Só a Paula agora sobrando... A Paula também morreu. Só o Tech Nosh pelo long. Tech Nosh, um contra um. Morreu. NTK levou. Time dos tryhards abre 1x0 pra cima do time dos streamers. Bom, vamos na tela do Tech Nosh. O Breeze vai avançando ali. Ô, espectador, por favor, me ajuda a te ajudar. Desculpa. Estamos na tela da Paula Nobre. A Paula Nobre ouviu ali. Eita, o que que tá acontecendo? Tá, eles se deram um oi. Cada um foi pro seu lado sem nenhum problema. A vida que segue. Temos um jogo ainda. O NTK volta pra cobrar. Agora sim, ela foi cobrada. Situação de 5 contra 3. Muito difícil dar um retake desse daí. O Peppa tá com essa dose enferrujada. Xande vai tentando avançar ali. Tem um lobinho. Tem tudo ali na esvolta. Xande leva o Breeze. Sobra apenas o Peppa dentro da Nobre Doce. Xande queria dar a bengalada nele, mas não deu muito certo não, hein? Ai, que cusão. Não deu muito certo. Pausa rapidinho. Cês vão precisar inverter o X e o Y do mouse. Quando o mouse for pra cima, ele vai pra baixo. Quando ele for pra baixo, ele vai pra cima. É só clicar em inverter ali. Inverter mouse. Isso, inverter mouse. É isso. Vamos na tela do Xande com essa fantãozinha aí, ó. Ele tá com a mira parada. Ele tá com a mira parada. Ele tá com a mira parada. Só sobra o FCK. É passarinho pra todo lado, só sobra o FCK. É impossível, é impossível. A gente merece mais um Xande. Tá muito alto? Eu já tinha mutado o Xande. Tem que mutar, não dava não, velho. Que isso? Olha o tech. É isso, é isso. É doação, é doação. Ah. É pra ele poder ir atrás de todo mundo e matar. Ele pode ligar. Caralho, que God, velho. Nani, cadê ele andando pelo chão, velho? Anda pelo chão. Que isso, que isso? Não, tem que nós. Caralho, você é definitivamente um traíso. Desculpa, gente. Era doação que pediram aqui, mano. Pro Tecnoste ligar o fantasma. Era só ele. Eu fui obrigado. Eu fui obrigado o fantasma aqui, rapaziada. Pediram, tá ligado? Mano, eu pensei que eu tava lagado. Ó, mandaram... Mano, mandaram 50 conto. Foi o Pava. Pediu pra pausar. Já que tá 12h05. E ele mandou... É o Pava, tá? Briguem com ele. Todo mundo tira a retícula. Tira a retícula. Deixa ela zerada, tipo, vai ficar sem nada. E liga o cheats pra comprar operator. Os 10 de operator sem retícula. Não vale por a mira. Só pode no scope de operator. Põe o direito infinito pra todo mundo. Pode, pode andar normal, claro. Que isso? O que isso? O que isso? O que isso? Não é possível, velho. Caralho, o que foi isso? Ih, o que acabou de acontecer? Vou clipar, vou clipar. Juro, porra deus, hein? Vou clipar. Sério, louco, sou muito bom, velho. Gente do céu. Meu Deus, gente. O que que rolou? Era um desastre do desastre, velho. Essa era a intenção. Era. O Pava deu 50. Ainda falou, mano, vai ser o round mais hilário. E aí virou counter strike 1.6. Essa companhia ia ser muito apêbido pela defesa. Olha o chão. Agora a reis quebra tudo. É, então. Tipo, é. A reis nem a própria counter da Cypher. O Tech destruindo as coisas que já estão destruídas. Nossa, que ódio que dá. Oxi. Ai, que bala do chão. Meu Tech, tá sem retículo ainda? Olha o KKO, olha lá. Vai pra você KKO, quando ele já vai. É melhor que o Chico. Nossa. Chegou o reggae. Ô, Ticho, olha na base. Os caras atacando o queijo. É, então. Não, vai acabar meu... Cara, eu tô eles fazendo nada. Eles não querem entrar ali nem... Nossa, vocês estão na cabeça, velho. HSD, chegou o reggae. Ele nem sabe na onde colocar mais as trepas. Nossa. Restam 10 segundos. Que isso, Pepa? Nossa, já ativou tudo. Desliga, desliga. Chegou o reggae. Eu acho que podem. Não, não. Se cair no chão, ficamos um round sem município. Vai, vai. Aí, ó, vai. Não se mete comigo. Os caras tão bugando na parede. Quem sabe mais o que faz? Não se mete comigo. Não se mete comigo. É impossível os caras acertarem o ult da Raze. Tem alguém vivo ali ainda. Que que é? Os dois ali. Não se mete comigo. Caiu. 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 Não se mete comigo. Devagarzinho. Caiu. Oh... E aí, como é que fica? Foi muito instantâneo. Foi muito instantâneo. É que foi instantâneo. É que foi insta. Vá, vá. Mas será que ele não caiu e matou? Os caras lutando, velho. Qual que é a dificuldade? cara não tá montando até de sova velho mano olha a visão de cima olha a visão de cima meu deus joga o próximo round com pega fogo joga o próximo round com que vocês quiserem menos os duelista do tryhide eita double kill se plantar é só molotov existe o mundo que é esse né olha o tec vai ganhar o tec vai ganhar não o muriz vai matar o tec vai ganhar o muriz eu vi isso em a habilidade vira bagunça caralho a paula mano matou dois que isso teremos um terceiro mapa é vamo que vamo lembrando que já já tem rastad em campo tem nak em campo tem pava em campo daqui a pouco tem vários times em campo faz muito tempo que eu não vejo nak no vavá é ele era imortal desde o twitch rival que ele não joga um vavázinho ou será que ele tá treinando com esse campo aí não tá eu acho eu tô ligado que ele vai jogar gamers club master semana que vem mano ele deve tá treinando pra jogar gc master eita é verdade brise brise isso mas ele já pega o primeiro ali a paula mano o luquinhas é o melhor classic do brasil o amarelo 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 vamo lá pra amarelo vai abrir matou volta ao plat tem aqui no bombi tagado em ct tem dois ct tem dois ct um de cada lado dois ct um bombi quase morri cara bombi morto subiu céu 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 isso foi do bombi sei lá o nome disso ai ct um caiu caiu meu ct meu caiu no plant tem bichinho no plant se clicar vai morder isso 3 pra mim amarelo e bombi meu deus bombi mano bora lá então vamo na tela do xande é ele com essa skinzinha aí que reflete tudo ele tá rushando ali por cima da não sei os nomes dos lugares não decorei ainda mas ele passou pela cordinha tá em cima do camarote vai fazendo um veneninho pra ct ele tá mano o cara maluco velho tá rushando ali já pegou o pepa se prevenindo tenta pegar a paula mas a paula consegue virar e fazer a trade em cima dele o muris já pega o brise o sozones e o xion já pegam o brise que isso o xion foi humilhado pela paula situação de dois contra dois a paula tá ultada já levou o xande já levou o xion ela tem a informação dele olha ainda tem duas adagas ali pra gastar meu deus do céu o ntk também foi humilhado situação de muris contra a tecnoite tecnoite leva o muris um lindo round por parte dos streamers e a paula carregou e a paula o louco brise caralho foi sem querer deu pra ver deu pra ver deu pra ver um pouquinho da capa do sol eu acho é o ntk eita o ntk olha essa guardia como que ele vai olha como ele vai de guardia olha como ele vai de guardia olha como ele vai de guardia que porra é essa ntk ele tá procurando achou ele deve tá gritando nesse exato momento pra deixar o 5k que isso que isso 5k que isso aí o ntk isso daí o pronet pronet não a lã não faz isso mandou demais carne pra ver aqui o ticho aqui nas maldivas tem mais um round viu a paula nobre tem mais um round o louco é mais um round ai xion é forte hein 2x2 2x2 o último jogador vivo eita 2x1 só sobrou sozones sozones contra muris e xion é não deu pra ele a maldiva pode ser dura as vezes as maldivas pode ser dura as vezes é foda mano e ai nós temos os times dos monos time dos monos rastad ad denny jones dk e nax contra time do vindo cs vindo cs é naqui cami pavanelli pavelzinho mano pavanelli vai jogar muito top pavelzinho vai jogar também e o cpx eu ganhei a cami esse disco quando eu tava jogando tava imortem alguma coisa ela é ela ah então ela é ela jogão véi jogão na tela da globo valendo vai leox vamos lá vamos na tela do pavelzinho já é espotado pela câmera do cypher já vai retirando ali já tendo a entrada vai tá sendo pra cima do bomb site da a loura do chan já leva o rastad já é patinetada pela anaxe situação de 4 contra 4 domínio do bomba acontecendo papelzinho é morto mas ele é mordido mordeu o denny jones né cpx vai dando beck pela ct vai ali numa situação de retomada do bomba a spike ainda não foi plantada anaxe escorregou do banquinho tomou um dano foi punida por conta disso o pava vai querendo redominar esse aladim o alberdo o outro cypher matou ela alfredo alfredo tá o cpx o nak humilhou a nax o css vindo forte por aí só sobra ele o monok joy o monok joy das filas sanqueadas aí que você vê só a desgraça jogando de cojoy o dia todo contra 2 quebraram a coisinha dele ele ainda tem torreta soltou a torreta não quebraram a coisinha dele já aparece pra quebrar a torreta o cpx dos dois estão trabalhando muito junto a equipe dos as muito bem trozada mas mesmo assim o nak já fez aquela perfeitinha já vai pra cima o ad leva o primeiro o ad leva o segundo um lindo punch por parte do ad leva os dois caras e o round por parte aí dos bônus 1 a 0 cara eu acho que seria bom agora o pavá tem o ultimate de haze ele vai voltar aqui ó vai vai mesmo eu vou ficar aqui na direita eu vou vou deixar uma torreta aqui pra ferrar ele eu tô aqui no naxado aqui vou tá com a caixinha eu vou sair correndo ganha louca no banheiro ruxando show 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 acho que ele vai guardar pra quando a gente entrar no bomb tô marcando um tp tô mostrando tá do céu hummm nossa eu fui olhar pro mapa pro céu segue hein vou tirar uma torreta aqui Aladdin tem Aladdin tem ela tá atrás do bomba eu vou botar uma torretinha calma ai o time do outro B ai 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 a rastadi o rastadi tomou tudo aaa aaa ta ai essa foi a comunicação o rastadi tomou tudo ta ai mochilado o rastadi mochilado mano tá sendo mais disputado mesmo tipo na bala né os dois times muito próximos mas assim pav e pavelzinho porra são dois pro players só que lá do outro lado o rastadi ainda não clicou nem a nax né também são dois pro players pava tá marotado velho pava 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 tava pava pava Alfredo, viu? Olha o Nak, lembrou que quebrou a câmera. Ele tá só na contenção da esquerda. Pô, queria estar na comunicação do time do CS agora, hein? Opa! Que isso? Um lindo round pro partido. Alfredo, né? Morrer, morrer, morrer. Eu vou avançar, Rastadio. Nossa, tô com medo de cabeça, Rastadio. Nossa, tem dois A, tem dois A. Gira, gira, Dani. Não, não, não. Lá vai fogo! Ah... Quer pegar TP, talvez? God, Dani. God. Ah! Relaxa, relaxa. Ai, mais um, mais um. Gastão ruim. É isso, Dani. Vamos. Caralho, que round do Dani Jones, velho. Se eles jogarem essa é mais tryhard. É bom que se o time do CS ganhar vai proter qualquer coisa. Hum, HE. Nossa. Todo mundo meio morto, né? Que susto, eu vi uma Raze atirando de Vandal, depois atirou de Phantom. Eu lembrei que tem duas Raze ali dentro. Dani Jones. Vamos lá, 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 lá. Último jogador vivo. Ai. Pessoal, Dani Jones, 1x3. Eu pego o primeiro. Pega o segundo. É ele contra o Nak. Fez o fake. O Nak achando que é CS. O Nak tá achando que é CS e vai dropar a pistola, Nak? Que lindo o áudio do Dani Jones. Aí, 1x3 pra finalizar o game. Trouxe, ele trouxe, ele trouxe. A pistola. A mala dele. A mala dele. Ele jogou. Ele dropou da pistola, velho. Muito bom. Um fake flash, né? Um fake. Nossa. É, a gente não comprou colete. E olá. 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 Câmeras aéreas rolando. Nossa, estancou a porradaria agora. Não. Alguém ficou... Nossa, alguém ficou cercado no cantinho ali. Tá porra. Ai. Foi a Anax e ela saiu. Nossa, mano. O Igão meteu uma machada na cara. Ela tá correndo na briga, velho. Não pode... É, usou. Um usou skill, aí todo mundo usa, né? É, vai, 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 vai. Que isso? Pavel já foi embora. É, o Pavel correu. O cara tá plantando, velho. Aí tá... Opa, Igão de machado. O Igão tá com vida, hein? Sim. Que isso? O Igão puxa defuse, velho. Igão puxa. O Igão puxa. O Igão puxa. Agora foi inteligente. Foi inteligente. O Igão puxa. O Igão puxa. O Igão puxa. O Igão puxa. Ó o Bete, ó o Bete. Ele tá com vida. Ele pode treinar, velho. Ele pode esperar a primeira. A experiência do CS. Olha o Pavel. Vai, Pavel, dá uma negra. Nossa, melhor que a menina, mano. O moleque de cara é. Aí é foda. O Muwock, o Muwock. Paralho. O rei do Muwock, o Pavel, mano. Nossa, ainda deu uma fagada primeiro. É, ganhou, mas perdeu. Ah, mas não valeu plantar, né? Michael Jackson? Não valeu plantar. Não valeu plantar. Mano, a minha parede não passa. Posso fazer? Mais um. Mais um. Mais um. Recou, recou. Tá pra esquerda. Eu acho que tá aqui, ó. Eu acho que tá dentro do barquinho. Pera, pera, pera. 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 Pera, 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 pera. Tá avançado o varanda. Pode estar aí no meio. Cover, dá cover. Tá, tá. Ah, mas cê já, gente. Acho corrido dentro do bombe da B. Onde cê tá, Pavo? É você ali, Pavo? Eu acho que eu operei então no mercado, hein. Mirou o mercado, mirou o mercado. Ah, viu um louco. Olha a minha, guys, olha a minha. Aperta a X. Ah, abriu, abriu lá. Boa. 70 na. Ah, mano. Vai tá vidro aqui. Tá zoado esse ano, céu. Boa, vai ter céu, vai ter céu, cover. Céu, céu, céu. Quebra, 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 dorme. Boa, tem mais um? Ah, tá aqui, tá aqui na esquerda, no meio, velho. É céu, 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 céu. Deve tá no gelinho, supar. Ah, tá, tá céu, 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 céu. Ah, invadiu, pô. Caralho. É só ter entrado no bomb da Bercalori ali, supar. Que tapa do Rastad, velho. Rastad acabou com os dois. Ó, não tinha... Aí, ó. Nossa, olha o drone do Rastad. Ficou bugado nele. É pior que isso acontece, é um bug que tem no Sova. Muito chato isso. É? É, no Sova, né, que já vem sair o drone. A flecha de cheiro. Não, mas... Essa daí vai cair no mapa novo que vai ser lançado ano que vem, velho. É, é literalmente o 880, né. Ou é muito fraco ou é muito fome. Ele é igual as duas, velho. Cara, que perfeito. Que hora. Que isso que tá plantando já? Que que aconteceu nesse round, velho? Ele ia arrastar. A gente ficou entretido com as flechas, do lado, você tá plantado. É. É. Nossa, ainda o Nack se matou o Nack? O Favelzinho já ia falar alguma coisa ali. Resta um inimigo. Hum, Danny Jones muito forte, velho. Vai, Falcão. Meu Sky. Ah, acabou. Que isso? Ué. Pava? Alô? Vai, vai que o patinete pega, né. Tem que me pegar. Cpx ainda falou, tamo ready aqui. Tuca! Bem sova. Hum. Bem sova. Cpx desdiou bem. Eita, olha a loira do Tchan. Mano, dá pra ver que o Migão tá com dificuldade, velho. Não sei exatamente o que você sabe. O cachorro. Mano, o cachorro voou todo torto. Cara, o cachorro é sempre o melhor. É o Migão que tava com dificuldade? Né? Então. Eu acho que eu vou abaixar a minha essence e aumentar o tamanho da minha retícula. É, né. Eu tô descobrindo coisa aqui. O meta desse jogo é essencial. Olha lá. Carecas é amanhã às 6 horas, galera. As carecas jogam amanhã às 6 horas semifinal. O careca com topete tá aí no chat ainda? Sim, foi. Eita. Eita. Caramba. O Du, né, mano. O Du, rastadigão. 3 kills pra cada um, velho. Vamo ver quem que o lado vai puxar. Smocar um meio. Pode ser. Foi eu, foi eu. Ah, tá bom. Tem top e meio. Muitos, muitos varandas, muitos varandas. Uhum. Tem smokado ainda. Quem que ele puxou? Quem que ele puxou? Ei, precisar de a gente voltar tudo pra B, mano. A gente não fez nada na B, hein. Meio B, meio B. Bora. Isso. O Igão percebeu. É, tá bom. Tô indo pra B. Tem 2 de 3 varandas, tá? Tem ninguém nosso na B, guys. Alguém tem que ir lá. Ai, ai, ai. Um B, um B. Tô entrando no B, tô entrando no B. Tô entrando no B. Eu vou plantar B. O Igão percebeu. 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 Coinc wij isso pus. Olha aí na bagagem. Tchau. 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 Tchau.